Então, a apostila de matemática, página 54, nós havíamos parado no exercício 2. Na apostila, a professora colocou para vocês na nossa última aula de matemática, expressão numérica, certo? O que é uma expressão numérica? São aquelas contas que nós vamos realizar de maneira linear, tá? Ela não é armada como as contas que vocês fazem habitualmente, tá bom? Então, na expressão numérica, é uma continha que nós seguimos algumas regras. Quando tem só adição e subtração, nós começamos a realizar as oferações à medida que elas aparecem. Se vem a adição primeiro, eu vou fazer a adição, vou abaixando os sinais e os próximos números até finalizar a conta, tá? Então, vamos lá. Exercício 2 da página 54. Vou fixar minha tela aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Turminha online. Sim. 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 Porque às vezes o áudio trava e a Pro não vê, tá bom? Então, ó, página 54. Página 54, matemática, tá? Tá? Na apostila. Exercício 2, nós não havíamos feito. Lá no exercício 2, tá assim. Marina saiu de casa com 45 reais. Então, nós começamos a ler o problema e vamos tirar os dados que o problema apresenta. Então, a gente tá dizendo que Marina saiu de casa com 45 reais. Passou no banco e sacou 85. Se ela sacou, qual é o sinal que eu vou usar aqui? Adição. Adição. Isso. Online, qual o sinal que eu vou usar aqui? Se ela sacou. Adição. 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 Então, é mais quanto? Mais? 85. 85. Certo? Porque ela sacou. Vamos continuar. Se ela gastou, 33 reais. Se ela gastou, qual é o sinal que eu vou usar aqui? Sim. Se ela gastou, ela tirou, certo? Só uma vez, deixa eu acertar aqui, moleque. Então, se ela gastou, ela tirou. Ela tirou quanto? 33 reais. Isso. Isso. Vamos continuar lendo. Ela gastou 33 reais na papelaria, mas um certo valor na padaria. Então, esse um certo valor significa que eu não sei. Eu não sei quanto ela gastou. Então, nós vamos saber a foto para descobrir. Então, ó. Ela respondeu o seu valor. Não sei qual é esse valor. E voltou para casa com 58 reais. Então, menos 58 reais. Quanto ela gastou na padaria? Então, para a gente descobrir, a gente vai realizar essa expressão numérica. Começando por quem? Pela adição. Por quê? Quando tem adição e subtração, eu vou começar a realizar as contas, a ordem que aparece, as operações. Então, eu vou começar pela adição. 45 mais 85 dá quanto? 130. 130. 30. Aí, como que eu vou fazer o restante? Eu vou abaixando, ó. Menos 33, menos 58, igual. Agora, eu vou realizar a próxima interação, que é a subtração. 130 menos 33 é quanto? 97, prof. 97. Ó, a expressão numérica, vocês podem até armar a continha ao lado, um rascunho, né? Ó, pode fazer assim, né? Só não pode deixar, assim, aqui. Finalizando, quanto que é 97 menos 58? 39. 39. Quanto que é? 39. Isso. Pronto. Finalizamos essa expressão. Quanto que ela gastou na padaria? Na padaria? 39. Isso. Então, nós descobrimos que a Marina, ela gastou? 39 reais na padaria. Foi. Não, tem que ser assim. Não. Não. Olha, eu expliquei. Tá, tá, você baixou e colocou aqui do lado. Tá bom. Por causa do espaço. Ok. Tem problema. Crianças, ok. Então, essa é uma expressão numérica. Gente, estou fazendo isso. Bom? No próximo programinho, no item 3, diz assim. Olga é arquiteta e recebeu o pagamento por alguns trabalhos que fez. Depois, pagou contas e fez contas. Veja as anotações que ela fez. Aí, ali, a Olga fez uma tabela e colocou recebimentos e do outro lado, despesas. Então, no recebimento, ela recebeu 485 reais da Pousada Doce Vida, 629 reais do Hotel Três Colinas, 555 reais da Casa da Cultura. De despesas, quanto ela tem para pagar? Prestação da casa, 1.033 reais. De energia elétrica, 178 reais. E de mercado, 389 reais. Coloquem a data de hoje, acima desse exercício aqui, tá? Ó, coloquem acima dele. Hoje é dia 22. Tá? Coloquem a data ali e coloquem a data na próxima página. Aí, nós vamos realizar essa expressão numérica. Ela vai ser um pouquinho maior, porque tem mais números. Então, cuidado com o tamanzinho da letra, tá bom? Para que a expressão numérica fique organizada e eu possa entender na hora que eu for corrigir, tá bom? Todos fizeram essa expressão aqui? Turminha online. Sim. Tá, então, ok, né? Sim. Tá, então vamos para a próxima página. Coloquem data na próxima página. E vamos fazer o que está pedindo ainda em forma de expressão numérica. Nesse retângulo aqui, está dizendo assim. Depois de todas as despesas pagas, quanto sobrou do dinheiro que ela recebeu? Então, nós vamos começar lá, ó, colocando o que ela recebeu primeiro. Quanto que ela recebeu? 485, não foi? 485, não foi? Se ela recebeu, qual que é o sinal que vai aparecer aqui? Adição. Online? Se ela recebeu, qual o sinal que vai aparecer? Adição. Adição. Então, ela recebeu 485, mais quantos? Mais 629, mais quantos? 555. 555. Aí, no outro lado, se refere o quê? Às despesas. Se ela está pagando, ela está o quê? Ela está gastando. Ela está gastando. Então, qual que é o sinal que aparece? Menos quantos? Menos. Menos quantos? Menos 1.033, menos? 178. 178, menos? 389. 389. Pronto. Ó, fizemos aqui uma expressão numérica, tá? Colocamos primeiro o que ela recebeu. Se ela recebeu, está se sumando. E se ela pagou, está se tirando, né? Então, vamos fazer a continha. Ó, observando os sinais que aparecem primeiro. 485, mais 629, dá quantos? Passam a continha e me digam. 1.114? 1.114. Fizeram online, quanto que dá? 485 reais, mais 629 reais. 1.114. Isso. Pronto. Somei, aí eu vou abaixar. Todo mundo. 1.114. Não pode ter preguiça para realizar a expressão numérica, tá bom? 1.114, aí eu vou abaixar o resto. Ó, todo mundo que vem depois. Vamos abaixando e vamos continuar realizando. Ó, é só não querer antecipar os passos da expressão. Agora eu vou somar. 1.114 reais, mais 555, dá quantos? Pronto, pronto. 1.669. Isso, vai dar 1.669. Eu vou abaixar todo mundo, sinal de menos. Ó, 178, menos 389. E igual. Agora eu vou começar a subtrair. Somei, subtraindo agora. Quanto que dá? 1.669 reais, pode. 636. Esperar mais um pouquinho aqui, mas... Ô, Pronto, você pode virar um pouquinho a tela? Oi? Você pode virar um pouquinho a tela? Mas já tá, meu bem, virado, ó. Ah, valeu. Tá bom assim? Não, ó, 1.669, menos 1.114. 1.030, como que ainda vai dar 1.000? Vai dar quantos aqui? 636, não é? Vai dar... 636. 1.000, porque ó, 1.000, menos 1.000. Né, zero? Aí, 669... 636. 636. Continuo baixando os coleguinhas agora. 636. Isso. Eu falei pra organizar, tá? Tem que caber, tem que colocar toda a conta aqui. Eu falei, gente, quando a conta é um pouquinho maior, nós temos que ter noção de espaço. Por mais que a minha letra seja grande, eu consigo escrever um pouco menor para ficar organizado. Tem que aprender a fazer isso, tá bom? 636 reais, menos 178 reais, quanto que sobra? 636 reais, menos 178 reais. Pode fazer o restante. E aí, online? Quanto que dá esse menos esse? 468? 400 e... Ô, prof, pra mim deu diferente. Quanto que dá? 68. Pra mim deu 457. 458. Ó. 636, menos 178. Ó. Eu vou emprestar. Aqui vai ficar 16, aqui fica 2. 16, menos 8, sobra quanto? 8. Não é metade? 2 não tira 7, é impresso do vizinho. 12, 5. 12, menos 7, sobra quantos? 5, não é? Ó. 5, menos 1, 4. 458. 5, menos 8, sobra quanto que vai sobrar, será de dinheiro para ela? 458, menos 389 reais. 79. Sobrou pouco dinheiro, né? Quanto que dá? 458, menos 389? 89. Isso. Nossa. Online, quanto que deu aqui? 69. 69. Sobraram, então, somente 69 reais. Quando ela apagou todas as... Nossa, eu tive que apagar porque não cabe muito. Gente, eu pedi, ó. Eu pedi o quê? Eu avisei, eu expliquei do início que a conta... Ela ia ficar um pouco grande porque tem muitos números. E eu pedi pra vocês já fazerem de maneira organizada, tá? Acontecer isso, de ficar apagando. Aí nós vamos ficar aqui esperando começar de novo. Se não conseguiu fazer assim, o que que vocês fazem? O retângulo é grande. Faz e continua do outro lado. Repete a última linha do outro lado e continua a ponta. No exercício 4, nós temos ali, né? É... Uma planta, certo? Ó, Ivo vai trocar o rodapé da sala de sua casa. Ele mediu as paredes e fez um desenho marcando as portas. Ele comprou 20 metros de rodapé. Essa quantidade será suficiente? Então, aqui nós vamos tirar todos os dados que aparecem ali, né? No entorno desse desenho. Tá. Terminem aqui que eu já explico. Calma, calma. A tia Kézia se liga aqui pegar você com esse cabelo solto. Porque você sabe, meu bem. Não, você tem que deixar o cabelo na casa. É uma questão. Nem a gente, ó. Vem, eu posso até vir da minha casa. Cheguei na escola, eu tenho que tremer. Entendeu? Não pode. O cabelo tem que estar preso, tá? Ó, vou dar... Aqui, terminaram aqui? Eu sim, prof. Sim, prof. Mas você tá parada, pensando... Eu já falei sobre isso, não já? Você ficou parada ali, pensando... Eu entendo o quê que você terminou. Só um minutinho, a Trô já explica o próximo problema. Terminei, pronto. Ok. Eu vou apagar aqui as primeiras linhas desse daqui, só pra gente tirar os dados que aparecem no próximo probleminha, tá? Enquanto isso, quem não terminou, termina. No exercício 4, tem lá esse desenho, certo? Então, ó, ele comprou 20 metros de rodapé. Então, nós vamos tirar os números que aparecem ali. Ó, não precisa colocar lá, né? Dois metros, seis metros. Vamos tirar só os números. Dois mais seis. Ó, quando ela dá porta... A porta não tá aberta? Ali, né? A entrada da porta não vai ter rodapé, certo? Quanto que vale ali a porta? Um, se ela não vai ter rodapé, é menos um. A porta tem rodapé? Não tem, né? Então, na porta, menos um. Ó, dois mais seis, menos um. Aí vamos pegar os outros números. Mais quatro, mais quatro, mais dois. Aí, tem outra porta, que também tem o quê? Um metro. Se ela não vai rodapé, menos um. Mais dois. Façam aí a expressão. Essa daqui é para a Cine, rapidinho, porque são números pequenos. Lembrando que você vai efetuando as operações na ordem que elas aparecem, tá? Então, vamos lá. Façam aí a quatro. Vamos ver quanto ele vai precisar de rodapés ali. Se 20 metros serão suficientes. Oito. Oito. Oito o quê, meu bem? Não, vai fazendo, vai fazendo. Igual nós fizemos. Começa somando, né? Abaixa todo mundo e vai fazendo as operações na ordem que elas aparecem. Boa tarde. Agora, eu não entendi muito essa questão de expressão numérica. Ah, meu bem, mas nós estamos fazendo um por um. É só você realizando a conta na ordem que aparece? Ainda estava copiando aqui. Só a Mariana estava copiando aqui? Tinha mais alguém? Depois você traz uma atividade que você... Tá. Mariana, vamos lá. Eu não quero ver você enquanto tem atividade que vai fazer. Aí você para, você fica. Eu fico observando. Isso você se atrasa, atrasa os colegas. Então, tem que ter agilidade. Vou dar um tempinho, aí já explico essa daqui. Vamos ver. Como que vocês... Deu dezoito. Ó, foi rápido, hein? Isso daí, deu dezoito. Não, porque primeiro eu tomei... Eu tomei e não tomei pra... Não, não é assim que eu expliquei. Eu falei que é pra fazer na ordem que aparece. Eu falei que é pra fazer na ordem que aparece. Ah, eu falei faz na ordem que aparece. Por quê? Vocês têm que se habituar a fazer conta de maneira linear. Que nos outros anos que virão, vão ter muitas contas que são feitas assim. E aí, se você só costuma fazer tudo armadinho, o que vai acontecer? Você não vai... Então, você tem que se adaptar a fazer conta nesse formato. Linear. Fiquei pronto. Oi? Eu já sei fazer conta sem armadinha também. Sim. Ah, aqui é números pequenos, né, gente? Ó, seis mais dois é quantos? Seis mais dois? Oito. Oito? É oito menos um. Aí, ó, abaixa todo mundo, ó. Mais quatro, mais dois, menos um, mais dois, igual. Oito menos um é quantos? Oito menos um é sete. Sete. Aí, eu abaixo todo mundo de novo. Mais quatro, mais dois, menos um, mais dois, igual. Sete mais quatro é quantos? Onze. 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 Onze mais quatro, mais dois, menos um. Ó, não é difícil, ó. Onze mais quatro é quantos? Dezesseis. Quadrado? Pode. Pode. Dezesseis. Onze mais quatro é dezesseis? Sim. Quinze, não é? Sim. Quinze. Quatro mais um, cinco. Quinze. Quinze mais dois, menos um, mais dois, igual. Quinze mais dois é quantos? Dezessete. 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 Dezessete menos um, mais dois, igual. Dezessete menos um? Dezessete. Dezessete. Dezessete mais dois? Dois. 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 Ó, ficou grande, mas facinho, né? Números pequenos. É só seguir as regrinhas. Não pode ter preguiça, né? Ó, então a pergunta era, se, né, vinte metros de rodapé seria suficiente? Seria ou não? Sim. Sim, né? Porque deu... Agora eu entendi a expressão numérica. Deu dezoito metros, ele... Ótimo. Deu dezoito metros, ele comprou vinte. Então, será suficiente. Como aí não tem lugar pra corresposta, eu sei que o espaço da conta já foi todo ocupado ali, né? É, não, porque eu tenho que levar muito. Então, sim, né? Porque ele comprou vinte, somando ali deu dezoito, né? Nós somamos e subtraindo só o lugar da porta, porque na porta não vai rodar pé. Então, sim. Tranquilo, né? Já terminei. Ok. A B. A B a gente vai tirar algumas coisinhas assim, não é difícil. Só que vamos ter atenção pra algumas coisas. A expressão numérica, ela ocupa mais espaço do que as contas comuns. Por quê? Porque nós realizamos várias operações, né? Normalmente vocês realizariam operação de somar ou de subtrair separadamente. Só que na expressão numérica, nós podemos realizar uma expressão com as quatro operações. Numa mesma expressão numérica, ela pode ter adição, subtração, divisão, multiplicação. Ela pode ter chaves, corchetes, parênteses. E cada, pra cada uma dessas operações, existe uma regra. A regra mais fácil que vocês estão aprendendo primeiro é que, quando aparece adição e subtração, eu realizo a expressão na ordem que vai aparecendo as operações. Ó, viram? Somou primeiro, depois a subtração e fomos fazendo na ordem. Tá? Depois eu vou explicar quando tem multiplicação. É outra regra. Na adição e subtração, é só fazer a conta na ordem que aparece. Só. Mais nada. Aqui, ok? Não. Pra mim tá ok, prof. Mariana, procura fazer junto, Mariana. Não, procura fazer junto. Acompanha. As primeiras linhas, já fez? As primeiras linhas. E a segunda? Então, vamos lá. Rapidinho, acelera. Acelera. Ok, terminou. A prova já vai falar com vocês sobre o item B. Explicar aí, tá bom? Eu já terminei, pronto. Ok. Lá no item B, eu vou ler o problema, enquanto os colegas que estão copiando aqui terminam, tá bom? No item B, diz assim. Iva estimou que levará meia hora para colocar dois metros de rodapé. Meia hora. Então, ele estimou que a cada meia hora, ele vai colocar dois metros de rodapé. Quanto tempo ele gastará para fazer o serviço? Então, vamos... Vai ser meio quinta pelo por dois. Calma que a gente vai tirar ali os dados. Acho que a gente vai ter que tirar. Acho que a gente vai ter que fazer a diferença. Calma, calma que a gente vai ver aqui. Deixa só o colega terminar aqui. Ó, dois metros ele vai gastar quanto? Meia hora. Meia hora, certo? Quantos metros de rodapé deu aqui? Dezoito, certo? O professor, ele vai demorar para quatro horas e meia hora. Quatro horas e trinta minutos. Muito bem. Sim, Jovem, eu fiz de cabeça essa, mas eu vou fazer a quatro horas. Eu também fiz de cabeça. Muito bem. Isso mesmo. Eu sou vestido de dois por quatro que fica uma hora. Isso. Ó, se eu não durar mais para pensar, ó, deixa para eu falar aqui. Quem entendeu, ótimo. Foi bem ágil aí no entendimento. Isso mesmo. Ó, ele não vai gastar dezoito metros? Tá. Dezoito metros. A cada meia hora, ele vai colocar dois metros, tirando aqui, dezoito. Então, a cada meia hora, ele vai colocar quantos metros? Dois. Aí, se em quatro metros, ele vai colocar em quanto tempo? Um. Uma hora. Então, quatro metros em uma hora. Oito metros, ele vai colocar em quantas horas? Duas horas. Ele vai demorar quatro horas e trinta minutos. E trinta minutos. Isso. Se você for pensando ali, se ele vai demorar, né, meia hora para colocar dois metros, então, em uma hora, ele coloca quatro. E assim, a gente vai dobrando até chegar aqui, num tanto, quatro horas e trinta minutos. Muito bem. Aqui, ok? Todos terminaram aqui? Eu fiz até trinta minutos. Mariana, quando eu te vou explicando, eu quero você só copiar. Tá? Porque senão... Nove. Nove metros. Trinta. Não para. Copia. Quando você terminar, aí você presta atenção. Porque, assim, você tem que tentar acompanhar na medida que as contas nós estamos fazendo. Né? Você pode acompanhando. Vamos colocando o número aqui? Vai acompanhando. Então, ó. Dezesseis metros. Ele vai colocar o quê? Ele vai demorar quatro horas. Estamos pensando ali. Quatro horas e trinta minutos. Eu coloquei assim, é nove metros de trinta, daí eu coloquei igual a dois. Mas nem precisa, ó. Se você colocar ali dois metros, né? Conforme o problema diz, dois metros ele vai demorar o quê? Meia hora. Não é isso que diz o problema? Dois metros meia hora. Quatro metros, então, ele vai demorar quanto tempo? Uma hora, certo? Uma hora. Uma hora. Aí, se nós continuamos pensando, né? Oito metros... Duas horas. Duas horas. Doze metros, três horas. Né? Deixa eu apagar aqui. Aí, nós continuamos a lei. Vamos dobrar, nós estamos dobrando. Dezesseis metros, em quanto tempo? Quatro horas, né? Sim, oito, duas, dobrando. É, quatro horas. Quatro horas. Né? Nós estamos dobrando, certo? Dezesseis para dezoito, falta quantos metros? Dois metros só. Então, falta meia hora, não é? Dezesseis para dezoito metros, falta dois metros. Não é meia hora? Então, ele vai gastar ali, ó. Quatro horas e trinta minutos, conforme vocês falaram. Quatro horas e meia. Isso. Porque são dezoito metros. Aí, aqui somando as horas, deu dezesseis horas, né? Deu dezesseis metros, perdão. Dezesseis metros para dezoito, falta dois metros, que é meia hora. Quem já fez de cabeça, coloca só um tempo. Ok, tá bom? Pronto, aqui, Mariana? Ainda, Mariana? Dezesseis metros mais dezoito metros. Então, eu sei que dois metros é meia hora. Oi. Oi. Quando ele termina a ida, se ele tiver se começado em só sete horas, quando a gente vai voltando para a corda, a gente vai ter se começado em só sete horas. Isso. Quatro horas e meia. Pronto, Mariana? Terminou aqui? Terminou esse daqui? Ainda não? Pode. Aí você, ó, você vai começar aqui. Aí vai demorar. Não, mas vai fazer isso. Aqui, essa última você fez? Aqui, essa. Você terminou? Ah, tá. Essa que eu tô perguntando. Ok. Ó, lá no exercício cinco, vou ler pra vocês e vocês vão realizar. Ó, Maurício saiu de casa com trinta e cinco reais. Vamos tirando os dados que o problema apresenta. Maurício saiu de casa com trinta e cinco reais. Comprou duas canetas que custaram quatro reais. Se ele comprou, ele está o quê? Diminuindo, né? Diminuindo. Ele comprou duas, cada uma vale quanto? Quatro reais. Aqui, nós podemos fazer de duas formas. Então, ó, menos quatro e menos quatro. Por quê? Ele comprou duas canetas. Né? Então, cada uma custa quatro. Então, trinta e cinco menos quatro, menos quatro. E um caderno por dezoito reais. Vai ser o quê? Menos dezoito. Expressão numérica, prof? Todas as contas que nós estamos fazendo é expressão numérica. Menos dezoito. Quando chegou em casa, ganhou cinco reais. Se ele ganhou, qual o sinal que vem aqui? Pronto. Façam a conta. Números pequenos, conta rápida. Começando pela ordem que aparecem as operações. Todas que nós estamos fazendo agora, vai ser assim, tá? Todas as expressões numéricas. Pronto. O que eu tenho que fazer, é que... Quando eu vou fazer... Quando eu vou comer, qual é a sua? Vai começar trinta e cinco menos quatro? Vai, conforme você lê o problema. Não disse que ele tinha trinta e cinco reais? Se ele comprou, quando você compra algo, você está somando o que você tem, ou você está tirando? Tirando. Tirando. Então, você coloca menos. É que a gente começa lá no final. Não, vai depender do que... Você tem que ler no problema e tirar nos dados. Que nem no final, diz que ele ganhou os cinco. Se ele ganhou, vai somar. Entendeu? Se compra, tira. E aí, online? Alguém já fez aqui? Eu já fiz todas. Quanto que deu essa? A primeira? Essa cinco. Deu quantos? Trinta e um. Quantos? Peraí. Eu fiz os três. Trinta e cinco menos quatro. Menos quatro. E daí, trinta e um menos quatro dá... Trinta e um menos quatro dá 27. Então, vamos lá. Trinta e cinco menos quatro sobra quantos? Trinta e um. Trinta e um. Trinta e um menos quatro. Menos dezoito. Mais cinco. Trinta e um menos quatro. Trinta e sete. Menos não está somando, meu bem. Vinte e sete. Deu quatorze, profe. Isso mesmo. Exato. Quatorze. Vinte e sete menos dezoito dá quantos? Nove. Nove mais cinco? Quatorze. 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 Né? Ele ficou com quatorze reais. É... Vinte e sete. Aqui, eu posso apagar essa aqui, Mariana? É essa? Pode. Tá. Oi. Existe um joguinho no meu celular. E agora, se eu criei no corpo da faculdade, eu vou falar que não tem um joguinho, mas vai aí com uma cidade. Aí tem uma escola na cidade. Aí, tipo, a gente pensa na mesinha lá, dá pra escrever a aula, a gente pensa em uma escola lá, não. Isso. Aí tem uma matemática, né, até tempo, pra conversar com a aula. Ó, essa mesma expressão, presta atenção, essa mesma expressão, nós poderíamos escrevê-la de outra forma e daria o mesmo resultado. Não são duas canetas por quatro reais? Eu poderia também fazer o quê? Duas vezes quatro. Não daria a mesma coisa? Cada caneta não custa, ó, 35, as canetas, ó, menos, não são duas canetas? Sim. Duas canetas. Cada caneta custa quantos? Quatro. Duas vezes quatro. Quanto que é duas vezes quatro? Oito. Oito. Se eu coloco quatro mais quatro, que cada caneta custa quatro, daria quanto? Oito. Então, se eu também fizer assim, ó, mas olha a diferença aqui nessa conta. Trinta e cinco menos duas vezes quatro, aí o restante é normal. Menos dezoito, mais cinco, que é o que ele ganhou. Quando tem multiplicação, eu não posso mais fazer primeiro aqui a subtração. Quando tem multiplicação, eu tenho que abaixar esse 35 menos fazer primeiro a multiplicação. Quanto que é duas vezes quatro? Oito. Oito. Aí eu, agora sim, ó, eu fiz a multiplicação, eu realizo a conta normalmente. Essa conta, coloque em data na página 56. Ela tá lá na página 56. Termina de armá-la. Ela já tá armada as duas primeiras vezes. Termina de armar e fazer o restante. Bom, o dois e o desfato tá em verdinho. E o outro. Termina de fazer a conta. Coloque em data na próxima página, gente. Página 56. Será que tem ainda na cinco? Pera, porra, vai começar com dois vezes quatro? Vai começar? Não, gente, gente. Vira a página. Viraram a página? Sim. Esse problema já tá aqui, ó. Ele tá com essas duas primeiras linhas armadas. Você só precisa terminar. Agora, 35 menos oito. Ó. 35 menos oito. E assim por diante. É só concluir o problema. Eu já coloco a resposta? Não, gente. Conclua o problema. Não tá assim? As duas primeiras não estão prontas? Quanto que é 35 menos oito? É 27. Tá. 27. Vocês vão terminar a expressão. 27 menos 18 mais cinco. Quanto que é 27 menos 18? 9. Ó. Vocês vão finalizar a expressão que tá aí. 9. Quanto que é 9 mais 5? 14. Viram? Então, deu o mesmo resultado. A diferença é que quando tem multiplicação, se tivesse divisão, também teria regra. Tem parentes, colchetes, chaves. Tudo isso a gente vai vendo com o passar do tempo. Então, ó. Nós fizemos várias contas só com adição e subtração. Quando só tem adição e subtração, é na ordem que aparece. Só isso. Quando tem multiplicação, é só pensar. Eu não vou realizar nada primeiro. Primeiro, eu elimino essa multiplicação. E depois eu termino a conta. Só concluo as linhas que faltam, tá? Ó. Nesse exercício aqui. Gente, o seis, a conta também é grande, a expressão numérica. Façam com uma letra um número não muito grande. Porque, se não... Olha o tanto de número. Um mil e quinhentos menos duzentos e dezoito... Então, assim... Já dá pra perceber que vai ser grande. Tá? Eu poderia fazer de outra forma. De eliminar todos os negativos primeiro. Porque nós temos as regrinhas dos sinais, né? Menos com menos é mais. Só que eu não quero colocar isso agora, porque eu não quero confundir vocês. Nós poderíamos fazer ela de maneira a eliminar todos os negativos primeiro. Porém, isso vai confundir. Eu quero que vocês entendam bem isso daqui primeiro. Porque na regrinha dos sinais, menos com menos é mais. Então, nós poderíamos... Só que é melhor não colocar isso agora, por enquanto. Vamos entender passo a passo, tá? Ó, vou apagar cinco. Ô, Mariana. Por gentileza. Você já terminou aqui? Tá. Ó. Façam um número muito grande. Por quê? Pelo tanto de número ali, já dá pra ver que a expressão numérica, ela não vai ser pequenininha. Ó. Três. Terminei, prof. Deu quatorze. Ó. Deu quatorze. Isso. Ontem, pra ela vai lá, havia... Ok. Deu quatorze. Nós só mudamos o quê? Veja, nós colocarmos menos quatro e menos quatro, nós colocamos duas vezes quatro. Por que não são duas canetas? Cada caneta custa quatro reais. Só isso. Olha essa expressão aqui. Ela já tá armada, ó. Mil e quinhentos. Menos. Duzentos e dezoito. Menos. Duzentos e dezoito. Já tá armada, tá? Ela já tá feita ali. Nós só vamos realizar a conta. Ó. Duzentos e sessenta e quatro. Menos. Cento e vinte e cinco. Mais quinhentos, mais quinhentos. Vou ver o problema. Mais quinhentos, mais quinhentos. Vou dar um probleminha aqui com vocês. Ai. O quinhentos e quinhentos ficou na linha. Na luz. Mas essa daqui não é pra escrever. Ela já tá aí. Tá bom? O problema diz assim, ó. Ontem pela manhã. A Bia. Um quinhentos. Oi. Tá aqui ali no finalzinho. Não dá pra escrever direito. Porque eu tava escrito. Aqui, mas ela já tá armada. Olha aí no retângulo. Essa primeira linha já tá escrita aí. Viu? No seis. Esses números já estão... Vinte e dois e quatro. Ó. Ontem pela manhã havia mil e quinhentos fôs. Mil e quinhentos. Deu papel sulfite no estoque de uma escola. As turmas da manhã usaram 218. Então, de mil e quinhentas. Tirou 218, que a turma da manhã usou. Ontem. E no outro dia, ela também usou 218. Então, por isso que é menos. Tá? Tirando 218 menos 218. As turmas da tarde usaram 264. Tirou 264. Folhas. Ontem. E 125 hoje. Foram comprados dois pacotes de 500 folhas. Então, foram comprados dois pacotes de 500. Aqui nós vamos fazer usando... Primeiro nesse método... Gente, ó. Tá aí. É só realizar a conta. Tá bom? Quanto que é mil e quinhentos menos 218? É uma dúvida. Mil e duzentos e oitenta e dois. Por exemplo, quando... Vamos lá, Bruna. Aqui. Vamos realizar aqui. Quanto que é mil e quinhentos menos 218? Duzentos e oitenta e dois? Duzentos ou mil? Mil e duzentos e oitenta e dois. Mil e duzentos e oitenta e dois. Falei errado, prof. Mil e duzentos e oitenta e dois. Abaixo... Eu fiz de cabeça, prof. Ó, que bom. Abaixo todo mundo, ó. Vou abaixando todo mundo. Realizei a primeira operação. Abaixo todo mundo. Ó, agora eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair de novo. Quem? Mil e duzentos e oitenta e dois. Menos dos dois. Dá quantos? Gente, tá aqui. Pode fazer, Giovana. Pode fazer, se você já entendeu. Aqui não tem muita dúvida, gente. Aqui só tem subtração e edição. É só seguindo, né, as operações na ordem que elas aparecem. Fizeram online. Quanto que é mil e duzentos e oitenta e dois menos duzentos e oito? Quanto que deu? Quanto que sobrou aqui? Quem fez? Calma, prof. Eu vou fazer ainda. Tá. Tá. Que dá mil e duzentos e oitenta e dois menos duzentos e oitenta? Vai de novo. Mil e sessenta e quatro. Mil e sessenta e quatro. Gente, ó, aqui da sala, eu tô vendo gente só esperando eu copiar. É pra tentar fazer. Mil e sessenta e quatro. Pronto, abaixa todo mundo de novo. Lembrando, olha o tamanho dessa letra aí, porque a conta é grande. Não, não precisa ser tão pequenininho. É, que eu preciso enxergar, né? Please. Please. É, please, eu preciso enxergar. A próxima conta. Mil e sessenta e quatro menos duzentos e sessenta e quatro. Oitocentos. Oitocentos, pra ouvir certinho. Oitocentos. Abaixa todo mundo de novo. Nossa, eu não sei se vai caber não, prof. Por isso que eu falei, olha o tamanho da letra. A conta é grande, gente. Tem que ter noção de espaço. O prof, eu tô fazendo pequenininho e eu acho que não vai caber. Cabe? Tá quase acabando. Mais s, mais uma linha. Ah, então pode. Pode. Mais s, mais uma linha. Aí já acaba. Ó, Prati, eu tive que apagar tudo por causa que não teve espaço. Gente, vocês precisam realizar a conta aí. Eu expliquei. Eu sei que o espaço é pequeno. Eu falei, gente, organiza o espaço. Então, oitocentos menos cento e vinte e cinco dá quanto? Seis cento e setenta e cinco. Isso mesmo. O que é isso? Ficando craque, né? Ó, chegou aqui pra economizar espaço, nós já podemos somar. Quanto que é quinhentos mais quinhentos? Mil. Mil. Aqui já pode somar porque não ia fazer diferença. Porque o que vem depois poderá somar. Quanto é seis cento e setenta e cinco mais mil? Mil. Mil. Seis cento e setenta e cinco. Então. Se vocês observarem, essa mesma expressão, ela está do outro lado. Porém, do outro lado, ao invés de ser menos de dezoito, menos de dezoito, está duas vezes, né? Ó, tá lá, ó. Mil e quinhentos menos duas vezes duzentos e dezoito menos duzentos e sessenta e quatro menos cento e vinte e cinco mais duas vezes quinhentos. Se terminou essa daqui, já pode realizar a outra expressão. Lembrando que a outra expressão tem multiplicação. Então, qual é a conta que eu realizo primeiro? A multiplicação. Eu vou repetir o mil e quinhentos, o sinal de menos, vou realizar a multiplicação. Vou abaixar menos duzentos e sessenta e quatro, menos cento e vinte e cinco. Vou realizar mais, vou realizar a multiplicação de duas vezes quinhentos. Terminou a multiplicação, a conta é normal. Então, quem terminou aqui, já pode fazer a próxima. E aqui, tem que fazer... Vai dar o mesmo resultado, igual que nós tivemos na outra. A diferença é que aqui... Aqui vai dar pra fazer mais... Não, aqui é pra fazer do jeito que tá aqui. Não, do jeito que está aqui. Não, pode fazer as duas multiplicações na mesma linha. Não tem problema. Gente, nessa de multiplicação, vocês podem eliminar as duas multiplicações da mesma linha. Na primeira linha. Não tem problema. E vai dar o mesmo resultado. Se não der o mesmo resultado, é porque você fez alguma coisa errada. Tá? A próxima conta tem que dar o mesmo resultado. Tá? Ó, quem terminou aqui, faz a outra. Treina aí sozinho. Vamos ver se vocês entenderam. É só seguir a regra. Elimina a multiplicação. Aí pronto. Segue o caminho. Pra seguir a certa. Tá primeiro. Profe, mas a multiplicação... Primeiro. Na segunda conta, vocês podem eliminar, por exemplo, ó. Abaixa 1.500 menos. Multiplica. Quanto que duas vezes? 2.118. Realiza a multiplicação. Aí baixa. Menos 1.500. Aí baixa. Menos 1.264. Menos 1.125 mais. Pode já fazer a outra multiplicação também. Não precisa daqui a outra multiplicação depois. Tá? Pode. Pode eliminar as duas multiplicações nessa primeira linha. Sem problema. E a conta depois é normal. Aí você eliminou a multiplicação. Tem que dar o mesmo resultado. Se não der o mesmo resultado, você fez errado alguma coisa. É a mesma conta. É os mesmos números. Deu certo? Não tá certo. Se não der 1.667 atentivo, errou alguma coisa. Tem ali. Pergunta que eu venho aqui. Quem fez a segunda conta? Como eu sei se eu acertei. Você deu o mesmo resultado aqui. Se não deu, pode fazer de novo. Nem precisa falar pra mim. Que erro. É, porque vai ter o mesmo resultado. Se não der o mesmo resultado, você errou alguma coisa. Algo de errado não está certo. Bem, gente, Lourenço. Algo de errado não está correto. Algo de errado não está correto. Deu certo? Parabéns. Se deu o resultado aqui, parabéns. É porque você fez corretamente. Já vou fazer ela aqui no quadro, tá? É, porque você vai eliminando, né? Você vai... Deu certo? Parabéns. Parabéns. Terminou aqui? Mariana, aqui você fez tudo, meu bem? Posso apagar? Júlia, você está copiando aqui ainda? Não, meu bem. Tá. Alguém está copiando essa daqui ainda? Não? Tá. Ó. Vamos lá. Só vou colocar ali, tá? Terminei. Ah, deu certo? Deu. Então está correto. Ó, a expressão ao lado é a mesma. Só que a única diferença que eu, ao invés de colocar ali menos 18 e menos 18, foi colocado o quê? Foram duas vezes 218. Que vai dar a mesma coisa, né? Menos. Aí o resto é igual. Menos 264. Menos 125. Mais duas vezes 500. Ah, eu amo a expressão numérica. Pra ver a expressão numérica, não acho que é sério, eu nem esqueço. Eu, ah, eu amo essas contínuas. É? Eu gosto muito de expressão numérica. Eu tô achando que eu tava já, porque agora que eu aprendi, que eu não tava sabendo muito. E eu aprendi. Você também acha que a expressão numérica é legal. Ó, eu aprendi. Deu certo? Sim. Porque eu acho muito legal a expressão numérica. Pode. Ah, eu acho. Eu acho muito legal a expressão numérica. Eu posso. Não, eu aprendi legal. No começo eu achei meio difícil, mas é legal. É, a medida, quando você entende. Ó, vocês querem ver quando a gente for fazer ela bem grandona, com colchetes, chaves, parênteses. É muito legal, porque tem toda uma regra. Mas nós estamos aprendendo com o Michel. Ó, um passo a passo. Vamos lá. 1.500 menos. Quanto que é duas vezes 218? 436. 436. Menos 268. Pronto, pronto. Eu terminei a conta. Eu terminei a conta. Deu certo? A minha também deu certo, Aleluia. Deu super certo. Quanto que é duas vezes 500? Mil. Mil. Aí agora é realizar ela na ordem que aparece nos números. 1.500 menos 436. Pronto, o número correto é 1.675, né? Isso. Dá o mesmo resultado. Viu que depois que nós fizemos aqui as outras linhas, não sei mais? 1.064. Sim, eu peguei das outras linhas os números. Eu só fui copiando do outro. Vocês perceberam que depois que ele ensina esses números aqui. Ó, 1.064 menos 264 sobra quantos? 800, não é? 1.064 menos 264? 800. menos 125, mais 1.000. Quanto que é 800 menos 125? 675. 675. Viu que depois que nós fizemos... 3.000 igual a 675. Eu não fiz conta de cabeça nem nada, eu só olhei ali e falei 675. Viu? Depois que nós fizemos... Ó, vou pensar que após eliminar ali essa primeira, nós diminuímos o número de linhas, porque nós já fizemos as multiplicações aqui, né? Essa ficou mais curta. O mesmo resultado. Ó, enquanto os colegas terminam aqui de copiar, quem não tinha feito, podem fazer a próxima ali. 7. Expressão numérica. Agora vocês já estão capacitados para fazerem. É? O quê? Ó. Ó. Mas que coisa. Tá bem. Ó. Muito legal. Turminha, quem terminou essa daqui? Vamos lá. Exercício 7. Vamos lá que nós estamos aqui. Mariana, eu não vou apagar. Eu estou dizendo, quem já havia feito a conta, já pode fazer o exercício 7. É isso que eu estou dizendo. Eu vou dar o exercício e já vou fazer correção com vocês. Oi. Oi. Aqui no mil e seiscentos e quatro, a menos duzentos e sessenta e quatro. Ali não tem aquele vasinho para dar o oitocentos? Mil seiscentos e sessenta e quatro, menos duzentos e sessenta e quatro, oitocentos. Pode fazer. Oitocentos. É, mas eu acabei de falar. Não, é aquela borda. Pronto. Que negócio, meu bem? É, dá o resultado. Ah, aqui? Ah, coloca só para identificar para vocês. Não é obrigatório, não. É só para vocês visualizarem as contas que nós estamos realizando. Aqui que você fala, né? É. Isso aqui? Isso. A Pro coloca só para vocês identificarem a ordem que nós estamos realizando. Porque a expressão numérica tem isso também. Se você não prestar muita atenção quando uma conta é muito grande, você vai se perdendo os números. É, eu estou colocando isso daí que para mim não perder, porque a gente não perde. Quando a conta é pequenininha, não tem problema. Se for muitos números, envolver muitos números e você não tentar, você termina se perdendo se você não tiver com atenção. Ó, podem realizar ali o exercício sete. Oi. Pode. E vocês já estão capacitadíssimos para fazer. Oi. Não, de jeito maneira. Você vai apagar. Eu falei desde o princípio. Expressão numérica é só assim. Ó, como que você vai fazer a outra que eu já apaguei? Vamos lá. Não, gente. Gente, eu não quero nenhuma apostila com a expressão numérica armada. Eu expliquei desde o início, crianças. Expressão numérica se faz de forma linear. Não é para armar a conta. Você pode usar o rascunho para fazer a continha, caso você não consiga realizar ali mentalmente. Eu estou trabalhando aqui do lado e apagando. Do lado, apagando. Gente, por favor. Eu não quero pegar nenhuma apostila com isso aqui armado. Sabe por quê? Que nos próximos anos, vocês vão trabalhar matemática com fórmulas. E são feitas contas assim, de maneira linear. Vocês já estão saindo desse processo de armar a conta. Daqui pra frente, vocês vão fazer muita conta assim. Conforme a fórmula de Bhaskara e outras fórmulas que tem. Física, matemática. Aí já pensou? Se eu só souber fazer conta armando ela. Não pode. Nessa vez, aqui é pronta. É uma ponta que não faz sentido armada. 18, 19. Oi. Mas eu estou fixada no... Gente, como eu quero... Crianças, eu não consigo visualizar caderno agora porque eu estou com a tela fixada no quadro. Mas presta atenção. Eu estou deixando bem claro. Eu falei desde o princípio. Assim, linear, em linha. Eu falei desde sempre. Eu não quero expressão numérica armada. Eu não quero expressão numérica armada. Se é numa prova de matemática. Já. E é uma expressão numérica. E o aluno me arma essa expressão numérica. Eu não vou desconsiderar 100%. Porque se ele acertou o resultado. Porém, eu não vou dar o ponto. Ah, mas eu acertei. Não importa. É uma expressão numérica. A gente tem que obedecer as regras. Tá. Tá? Então, ó. Tem que expressar tudo. Tem que fazer da maneira que o exercício pede. Tá? Ah, mas eu acertei o resultado. Não me importa. Próximo. Próximo. Ela armou ela. Oi. Ali na seta. É pra... É pra fazer as regras numéricas. Próximo. Oi. Tipo, não é pra armar do jeito que tem no quadro? Sim, gente. Aqui no quadro está linear. Eu quero do jeito que tá no quadro. É porque tem uma colega que ela tava fazendo armada. E eu não quero. Ah, entendi. Isso. Isso que eu não quero. Eu não quero várias continhas armadas. Eu não quero. É porque eu fiz desse jeito. Eu pensei que eu tava errado. Não. Gente, se a Prô tá fazendo assim junto com vocês, é porque é assim que tem que ser. Se vocês querem fazer de outra forma, eu já teria falado. Gente, ó. Pode fazer assim e assim. Eu estou explicando e falando. Assim, quando eu escrevo no quadro, é porque é a forma que eu quero que vocês entendam. Eu já vou pra ver, tá? Tá. Ó, nessa... Deixa eu explicar uma coisa. Nessas próximas contas que tá na sete. Ó, não precisa... Por exemplo, tem aqui a continha, né? Ó, 96 mais 55. Ó, presta atenção. Mais 37, mais 74, mais 29. Isso. Mais 75. Não precisa repetir lá naquele retângulo. Isso aqui. Você já vai direto fazendo a conta. 37 mais 74, mais 29. Ó, você não precisa repetir isso nesse espaço aqui. Você só vai fazer o quê? Já colocando as contas. O resultado. Entenderam? Não precisa... Eu coloquei na primeira. Isso. Por isso que eu tô... Por causa do espaço. Não precisa, tá, gente? Já vão fazendo a conta direto. Não, o que importa pra mim é que seja... Ah, se você deixar a continha armada aí no seu cotinho, o problema não vai fazer diferença. Não. Deixe que ela não esteja armada aqui. Aqui. Não, pode apagar a conta. Pode apagar, pode deixar ela armada. Isso, pra fazer outras. O que não pode, senhoras e senhores, é deixar ela aqui. Oi, Beca. Seu áudio tá aberto. O que não pode, senhoras e senhores, O que não pode, senhoras e senhores? Ana Beatriz está fazendo? Ana Beatriz está fazendo? Oi. Você vai fazer só a conta já. Você não precisa escrever de novo aqui. Você pode colocar só o resultado. 96 mais 55, aí você começa a fazer a expressão. Aí coloca, aí você vai abaixando os outros. Gente, mas vai abaixando, tá? Conforme você vai realizando a conta, 96 mais 55, mais 37, mais 74, mais 29 e assim por diante. Oi. Meu bem, mas a gente está trabalhando com expressão numérica. É a mesma coisa. Já vou fazer a correção, tá? Dá para fazer linear, prof? Gente, é expressão numérica, gente. Gente, é expressão numérica. Expressão numérica não se arma. Expressão numérica é linear. A prof explicou muitas vezes que não é para fazer. É, enquanto eu estiver falando de expressão numérica, nem precisa perguntar. Você pode armar ao lado, no rascunho. Você só não pode armar aqui, tá bom? Eu peguei aqui uma folha e estou fazendo. Isso. Você não consegue fazer mentalmente? Ok. Pode fazer a continha ao lado. Não pode deixar a conta armada aqui. Não, não. Eu quero fazer a frente. Eu já estou perdendo a frente. Mas você tem que baixar todos os números, né, querida? Gente, ó... Por exemplo, vai lá. Tá, vamos lá. Então, vamos lá. Quem já fez a primeira? 96 mais 55 deu quanto? 58. 58. 151, prof. 51. Isso. 151. Isso. 151. Aí eu tento abaixar? Estou votando. Ó... Mais 37, mais 74, mais 29. 151 mais 37 deu quanto? 188. 188. Ó... Com a quinha de somar, nós poderíamos... já somar aqueles últimos dois. Por quê? Aqui não tem subtração, não tem mais nada. Entendeu? Quando acontecer isso, nós podemos até fazer usar esse artifício. Porém, vamos baixar para vocês conseguirem entender, tá? E não querer fazer isso em todas as contas. Quanto que é 188 mais 74? 262. 262. 262 mais 29 é 291. Pronto. 291. Resultado da... Já está assim. Pronto. E assim é para as outras. Outras. E o da B é 44? O da B é 44. Deu para mim 44. O da B é 44. Pronto. É assim que eu quero. Tá bom? Passam lá as outras. Já corrijo. Ok. Pronto. Ok. Pronto. Terminou. Espera um pouquinho. Pronto para vocês. Eu adorei a expressão numérica. É. Eu também. Depois que a gente entende, é assim. Tá deixando confuso? Não, é que eu não vou me deixar tão confuso. Eu acho fácil, só que me deixe muito... Pra mim, eu acho que eu gostei, porque minha matéria favorita é matemática. É, a minha foi desde o primeiro ano. Matemática pra mim foi desde sempre. Desde que eu comecei a estudar matemática, eu gosto. Eu sei. Ótimo. Vai lá, gente, terminando. A matéria preferida é matemática e doente. É? É, matemática eu acho a matéria mais tranquila, porque ela não tem tantas regras. A mais complicada, eu acho, língua portuguesa, porque a língua portuguesa tem muitas regras. Regras de... Ô, prof, eu também. Eu acho língua portuguesa muito difícil. É, prof, no quarto ano, eu tirei seis em português. É, portuguesa... Eu não gosto de portuguesa, que eu não gosto de tomar bem. Não, mas eu tirei menos de seis. Só que daí... Então, eu tinha tirado as botas melhores antes. Tá bom. Dá uma foto pro volume. Oi. Oi. gente, gente chega, terminem essas contas que eu quero corrigir, chega, vamos lá chega aqui na sala vamos lá, senão a gente atrapalha quem talvez ainda não entendeu tão bem ah, mas agora vamos lá vamos lá que eu já vou fazer correção vamos lá já vou corrigir com vocês agora eu vou ir, tô indo pra D ok a letra C deu 101, né prof? oi a letra C deu 101, né a letra C deu, 101 c deu, passam a D, vou dar mais um tempinho aí eu já vou corrigir, tá bom? mais um finalzinho da apostila também a gente vai aprender um método de modificação bem legal, que é o método de gelosia. Lá no final, no final, explica. Bem, bem legal. Mas vamos lá. Gente, gelosia. Mas no final a gente vai aprender. O meu irmão está aqui. 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 Pronto. Pronto. Pronto, já deu R$1.061, né? Deu R$1.061? R$1.061. Não. Aí na ordem da dezena tem alguma coisa errada. Olha ali na ordem da dezena. Só está errado ali. Gente, chega. Chega. Olha na ordem da dezena. O que você errou ali? Não. Ele falou que deu um resultado. Eu falei que está errado na ordem da dezena. Hã? Abacate? Interessante. Vamos lá? Bom, a A está no quadro. Não, eu estou terminando a B. A B? Ou a B? A B. A B. Ah, mas é que você já fez as outras. Você só olha se estiver certo. Não tem problema. Até eu chegar na B, você já terminou. Ó. A A está no quadro. Tá bom? Então, quem já fez, não vai copiar. Quem fez e acertou, só vai corrigir. Tá bom? É só porventura, aquele aluno que não. Não, não. Aqui na aldeia, na 8. Então, quem já fez, só confere se acertou. Que não tem como o resultado ser diferente. Então, no item D, vocês já me falaram que deu 44, está correto. Por quê? 244 menos 48, 196. 96. Menos 63. Menos 9. Aí, nós continuamos. 196 menos 63. Eu acredito que a maioria acertou, mas a prova vai colocar aqui para garantir. 44. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8. E, se vocês me falaram que deu 101, está correto também. Olha. Ó, eu não estou colocando a primeira parte da conta, porque já está aí na cochila, tá? 82 menos 17. 65. 65. 65. 65. 65 menos 22. Mais 48. Mais 10. mais 10. Mais 10. O Bárbara, a gente vai estar realizando a expressão numérica, eu já tinha explicado a lá. Prof, a D, a D deu 1.051. 1.051. Isso, 1.051. Qual é? Eu não acertei. Eu tinha errado, Prof. Um lugarzinho. 53 mais 48. 91. 91. Mais 10. 51. Deu 71. Gente, eu vou colocar aqui, porque, né, tem o Laga falando que não está entendendo, então eu vou colocar aqui os números de cima para tentar ficar mais claro, tá? Esses números já estão acima de cada exercício. Eu falei que você, no espaço abaixo de cada letra, de cada conta, é para você realizar a expressão técnica. Então, eu vou colocar aqui os números, para tentar ficar mais claro, né? 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. A letra A estava no quadro, tá? Eu espero que tenha feito, né? E a letra D, vou colocar aqui do ladinho. A letra D, 332. Mais 149. Ok. Ok. Menos 258. Eu já vou explicar o que você pode fazer. Menos 258. Não faz, entendeu? Entendeu? Mais 444. Aí, quem disse que não estava entendendo, o que tem que fazer? A expressão do mérito, 332 mais 549, 881. Menos 16, mais 444. 881, menos 258, 623. Menos 16, mais 444. 623, menos 16, mais 444, deu 1051. Parabéns para vocês. No exercício 8, o exercício 8, diz o seguinte, no exercício 8, diz assim, confira os resultados destas expressões, fazendo as contas mentalmente. Marque E se estiver errado e C se estiver certo. Caso o resultado esteja errado, passe um traço sobre ele e escreva o resultado correto ao lado. Então, lá tem assim, 100 mais 145, mais 220, mais 90, é igual a 555? Se o resultado dessa expressão, você fazê-la mentalmente, for 555, você coloca C. Na B, 400 mais 128, menos 28, menos 100, mais 130, menos 40, menos 90. É igual a 500? Se o resultado for diferente, você vai riscar o 500 com o traço e vai colocar a conta correta. Entenderam? Eu não consegui fazer o resultado mentalmente. Ah, é uma conta. Se você não conseguir realizar mentalmente, faça a continha ao lado. Ah, eu consegui fazer o 100 mais 145, por exemplo. Ah, é fácil, só é de somar, né? Gente, só que eu não consegui fazer o mais ou menos. Ó, 100 mais 145, 245, mais 220, 445, mais 90. Então, tá certo, você não vai fazer nada? Você só vai colocar a letra C. Não, se o resultado estiver correto, não. Você só vai colocar o resultado se ele estiver errado. Aí você risca o número e coloca o resultado. E aí você vai colocar o resultado. Mas você vai colocar. O que é isso? O Michael, você fez? 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 Quantidades? Nos dois lados? O Michael, você fez? 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 Eu deixou? O Michael, você fez? 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 E você fez? O Michael, você vai usar a vértice? O Michael, você fez? O Michael, você fez? O Michael, você fez? O Michael, você fez? O Michael, você fez?